Só quem tá aqui, vamos ver. Vamos ver se ele entra aí, vamos ver. Como é que vai? Tudo bom? Uhul, minha doçura! Olha quem tá aí. Minha belezura, que satisfação estar com você novamente. O grande fiote de Arara. Meu pá do seu boga. Você tá bem? Ah, cara, como não tá bem falando com você, irmão? Ô, Bruno, sabia que o Diguinho Coruja ficou falando lá no programa dele lá? Que quando eu tive reação alérgica, eu fiquei parecendo com você. Ah, rapaz, eu pensei que você tinha sido ferrado de caba, mano. Falando festa aí, porra, cheio de gente, hein? Oi? Tá animada a casa aí, hein? Tá, tá, olha aí, ó, galera. É o público. Ó a galera aí, ó a galera aí, ó. Porra? Para, Danilo Gentilo! Valeu, ó, dá uma peruca pro Bruno aí, parecida com a sua. Pera aí, Danilo, pera aí, Danilo, deixa eu bater um print aqui, pera aí. Deixa eu bater um print aqui nessa... Bota a Dino, bota a Dino aí. Pera aí, já não, pera aí. É porque eu ganhei um iPhone e eu ainda tô aprendendo a mexer no iPhone, mano. Tá, então a hora que você terminar o curso, você me chama. Um abraço. Ah, bora, já. É nóis! Falou! O dia que eu for o presidente, você vai ser o ministro da beleza. Eu vou fazer o ministério da beleza. Danilo, vou fazer um pedido pra você. Faz. Um abraço pra Curuçá do Pará e também pro Curuçá de Santo André, meu bairro, a Vila Curuçá. Valeu! Deus abençoe o Curuçá, Pará, Brasil e o mundo e você. Essa belezura de pessoas incrível. Valeu, Bruno! Mais uma vez, obrigado pela oportunidade que você me deu. Deus te abençoe. É nóis! Amém! Tchau! Tchau! Caralho, guarda essa língua, bicha. Guarda essa língua, velho. Porra, agora chegou um cavalo, mano. Velho, a festa é essa, mano. Vamos ver, quem quiser conversar qualquer coisa aí, põe aí. Ô, Bruno, eu vou confessar que eu só não te tirei ainda daqui porque eu não entendi como é que tira, velho. Ó, o cremosinho. Cadê o cremosinho? Cadê o cremosinho? Pera aí, deixa eu mostrar o cremosinho aqui. Pera aí. Como que tira alguém? Pera aí, cremosinho. Pera aí. É quem cremosinho, cacete? Cremozinho, cremosinho. O Danilo que a gente tira aqui. Eu não tô com... Eu não quero ver esses caras feios daí. Como é que eu tiro você daqui? Eu não consigo. Ei, rapaz, respeita a polícia, rapaz. Ei, polícia. É polícia, velho. Agora a minha pistola aqui. Ha, 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 ha. Aqueira rinchada, aquela rinchada. Ha, 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 ha. Deixa eu... Vai, ha, 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 ha. Um beijo, Danilo. Um abraço. Beijo, tchau. Tem muita coisa da Bruninho, não. Se não, você se laca, é isso? Falou. Separa sua pergunta aí que eu vou perguntar. Tchau. Tchau. Na pinta. Gostoso. Mas não sei como é que... Ah, pronto, saiu. Aí, porra, achei que os caras hackearam. Eu tava procurando o botão de tirar os caras. E os caras não saiam mais. Pessoal, quem tiver pergunta pra fazer...